Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 11ª Olimpíada Brasileira de Biologia, dando início assim à segunda década de edições da OBB. A primeira questão, nessa prova de 30 questões, começa aqui com um caso envolvendo um marido e uma esposa e um potencial suspeito de ser amante dessa mulher. O comendador, que é o marido, suspeita que sua esposa, a imperatriz, está o traindo com Silvano e a questão dá pra gente ver tipos sanguíneos. A mulher, a imperatriz, tem sangue tipo A, o comendador, que é o marido, tem sangue tipo AB e Silvano, que seria o potencial amante dessa mulher, tem sangue tipo O. Ela tem três filhos, dois deles tem sangue tipo B e um terceiro tem sangue tipo AB. E ela utiliza os tipos sanguíneos dos filhos pra provar, entre aspas, que o comendador seria o único potencial pai das crianças, uma vez que Silvano tem tipo sanguíneo O, não poderia ter filhos AB e nem B com ela. Bom, dito isso, a constatação da imperatriz provou que seus herdeiros só podem ser do comendador? Está errada, uma vez que, gabarito, letra E, exames de tipagem sanguínea somente permitem a exclusão da paternidade e não sua confirmação e eu vou adicionar aqui o seguinte, permitem apenas a exclusão da paternidade na maioria dos casos. Alguns casos ainda pode ter ali alguma complicação que eu vou tentar explicar aqui brevemente. Eu esbocei aqui um eletrograma onde nós temos aqui o marido, certo, que é sangue AB, a mulher que é sangue tipo A, um potencial amante aqui que seria sangue tipo O, os filhos todos têm tipo sanguíneo B ou AB. Então repara que, supostamente, todos os filhos poderiam ser filhos desse casal aqui. Apenas pela análise do tipo sanguíneo não daria para você suspeitar de alguma coisa. E a gente pode inferir que essa mulher aqui é heterozigota, ela é sangue tipo A, heterozigoto, uma vez que ela tem dois sangues, dois filhos com sangue tipo sanguíneo B, enfim, o pai teria doado o alelo B e ela o alelo I, vamos chamar assim. E seguindo essa lógica, ela diz que nenhum dos filhos dela pode ser do amante, do suposto amante, porque ele é sangue tipo A. E aqui eu já fiz uma provocação, e se ele for falso O? E se ele tiver, na verdade, os genes, os alelos que determinam o antígeno A ou B, mas por ele ter um fenômeno epistático ali com outro alelo, que é o alelo H, que chamam do efeito bombain ou bombain, e se ele for isso, e ele na verdade tem os antígenos, mas não se expressa no fenótipo? Eu aposto que todos vocês já ouviram falar do efeito bombain, do fenótipo bombain, vou colocar esse link aqui para o blog do professor Djalma, que tem muita coisa boa nele, e aqui ele dá uma explicada, olha só, essa imagem aqui é muito boa. Os tipos sanguíneos, né, eles dependem de duas instâncias, vamos colocar assim, tem o gene H, vamos chamar assim simplificadamente, né, que determina ali o antígeno H, e a partir desse antígeno H, aí sim você poderia, com ele funcional, né, você poderia formar ali os antígenos A, B ou recessivo, né, que é o H, que forma o tipo O, quando em homozygose. Lembrando que entre A e B não existe esse negócio de dominância e recessividade, eles são codominantes. Mas a provocação que eu fiz lá é, e se aquele amante, na verdade, ele tem um genótipo recessivo para essa enzima aqui, e ele não produz o antígeno H e, portanto, ele não consegue expressar no fenótipo os antígenos A ou B, ele poderia ainda ter filhos A ou B, né, mas, porque isso aqui é recessivo, né, se o filho dele fosse aterosigoto, né, ele já poderia expressar esses fenótipos aqui. Essa seria ali uma das dificuldades, né, de você utilizar sistema ABO para exame de paternidade. Mas é importante sempre comentar que essa coisa do efeito bom bem ou bom bem é muito raro, isso é muito, muito, muito raro mesmo. Então, assim, de qualquer forma, você tem que entender que isso existe, né, mas saber que isso é muito raro, e você não poderia tomar isso, assumir isso como sendo uma análise prioritária, né, num caso como esse. Uma outra dificuldade que pode surgir por utilizar sistema ABO para exame de paternidade é o seguinte, ok, vamos assumir que esse amante, suposto amante, né, é, na verdade, tipo sanguíneo O e ele tem os alelos izinho-izinho, né, e realmente esses filhos não poderiam ser dele com ela, mas eu não consigo garantir que esse alelo B, nos filhos, veio desse cara. Repara que eu coloquei aqui os alelos B em roxo, né, justamente para dizer o seguinte, eu não posso garantir que esse B é dele. Então, mesmo que eu consiga provar que não é filho desse aqui, eu ainda não consigo provar que é filho desse cara aqui. Portanto, o drama persiste. E por essas e outras, né, é importante que num exame de verdade, né, para detectar a paternidade de alguém, seja feita uma análise mais robusta e mais concreta. Então, atualmente, o exame é mais comumente utilizado para determinação de paternidade, comparar o DNA das células somáticas dos filhos e dos pais. Então, você pode, por exemplo, pegar um fio de cabelo, né, da criança, do filho e do suposto pai e comparar ali, fazer análises, né, de diversos losses, né, dentro do genoma desses dois indivíduos e saber o quanto de similaridade tem. Aí você ainda não consegue ter 100% de certeza de chances de... Ainda não dá para ter 100% de certeza sobre paternidade. Mas você, ao analisar muitos losses, você diminui muito a chance de erro, né, de coincidências. Então, você pode dizer que é uma análise super robusta e confiável. As questões 3, 4 e 5 vão abordar um tema que traz aqui no texto, né, sapos africanos que foram usados durante algum tempo, né, ali por volta da década de 30, como ferramenta, né, para análise de gravidez, para saber se uma mulher estava grávida. Então, eles utilizavam os sapos, né, para fazer esse teste se a mulher estava grávida ou não. Bom, o grande problema que é trazido aqui é o seguinte, esses sapos que foram importados da África e foram trazidos para cá para, né, serem o instrumento desse teste, eventualmente esse teste caiu em desuso, porque outras tecnologias mais avançadas surgiram, e eles foram simplesmente liberados na natureza, né. E eles trouxeram junto com eles da África um fungo, né, que causa neles a quetridiumicose, mas não apenas neles, né, mas também nos sapos daqui, os nativos daqui. Então, eles foram soltos na natureza, trouxeram esse fungo junto com eles, e hoje em dia, a presença desses sapos, além de todos os efeitos negativos ecológicos, né, da presença de uma espécie invasora, né, tem também essa questão desse fungo que foi trazido, importado junto com eles, e que está também causando prejuízos para populações nativas de anfíbios. Então, dois temas super interessantes aqui, né, a questão do teste da gravidez, né, que tem ali uma questão de hormônios, então endocrinologia, e também a questão da ecologia de espécies invasoras. E ainda numa última análise, o fato de que esse fungo causa no sapo uma coisa chamada hiperqueratinose, acho que é esse o nome, e a gente sabe, né, da relação ali dos anfíbios com a respiração cutânea, né, eles precisam de uma pele fina e úmida para poder respirar, e esse fungo causa esse excesso de queratina na pele do sapo, e ele não consegue então fazer a respiração. Então, questão número 3, a relação existente entre os fungos e os anfíbios, descritos no texto, é um caso de parasitismo. Super fácil, né, de chegar a essa conclusão. 4. O teste de gravidez descrito acima é curioso, e a gente vai falar um pouquinho dele, mas mesmo assim, nos dias de hoje, a análise de a urina da mulher grávida permite a identificação do seu estado gravídico. E basicamente, nesse exame, é detectada a presença de gonadotrofina coriônica na urina da mulher. E a questão 5 diz o seguinte, as lesões provocadas pelos fungos muitas vezes afetam a pele dos anfíbios, levando a sua hiperqueratose. Esse que é o nome. Uma consequência desse tipo de alteração é a dificuldade, né, a falta de oxigênio nos tecidos, porque a respiração cutânea é afetada. Pra quem ficou curioso sobre essa coisa do teste de gravidez envolvendo sapos e toda essa questão ecológica também, eu vou colocar um link pra esse texto aqui, de 2013, da Smithsonian Magazine, Rachel Neuer Neuver. Como é que se pronuncia isso? Não sei. Bom, ela vai falar um pouco sobre essa problemática, sobre o uso dos sapos, né, no teste, ela fala um pouco no texto sobre como funcionava o teste. Fala um pouco também sobre a questão ecológica, né, no final das contas, uma vez que eles foram depois liberados, né, na natureza e começaram a causar ali uma série de infortúnios, né, pela própria presença deles, mas também por conta dessa coisa do fungo que eles trouxeram, né. E, assim, é claro que os sapos não têm culpa de nada, né, eles foram trazidos contra a vontade deles, mas, no final das contas, aqui ela coloca, né, a vingança dos sapos. E pra quem quer saber mais detalhes sobre o, como é que era o experimento, né, propriamente dito, a metodologia e tudo mais, eu vou colocar um texto aqui, é um texto de 1938, então pra quem gosta de ler textos clássicos aí de ciências, é uma experiência bem interessante. E aqui o autor vai fazer realmente, assim, uma leitura, né, de como era, bem assim, bem na época que tava sendo feito, então, assim, é uma coisa feita com bastante, um texto escrito com bastante propriedade, né. Ele faz aí uma análise biológica, né, ecológica, porque tem que estudar, né, toda a biologia dos anfíbios que estavam sendo usados, né, quem tava usando esses sapos tinha que entender como é que funcionava, porque a gente precisava criar os sapos, né, então a gente precisava saber o que comia, se eles morriam em determinada temperatura, etc. E o texto também tem aqui uma seção sobre o teste, propriamente dito, onde a pessoa consegue mais detalhes. Embora que tenha uma imagem de um sapo morto, os sapos não eram mortos na realização desse exame, é que ele fez apenas uma autópsia pra ver, né, detalhes sobre isso. Aqui no final tem um resuminho. O teste utilizando esse gênero de sapos permitia, né, um diagnóstico de gravidez, né, bem rápido, dentro de 24 horas você conseguia, nenhum animal era morto, a confiança era alta, né, era comparável com o de outros testes que eram feitos na época, e enfim, era uma tecnologia simples, uma metodologia simples, e basicamente assim, pra quem não vai ler o texto, enfim, basicamente funcionava o seguinte, ele colocava, né, em contato ali, inoculava um pouco da urina da mulher, que continha a gonadotrofina coriônica, eles chamam de hormônio parecido com hormônio pituitário, e a gente vai falar um pouquinho disso, e esse hormônio, essa substância, né, presente na urina da mulher induzia as sapas fêmeas a ovularem, né, porque ele tinha ali uma ação parecida, né, com as moléculas, né, enfim, os hormônios que levavam a sapas a ovular, a liberar os ovos, então, se ele colocasse essa urina da mulher em contato com a sapas e ela ovulasse, é porque a mulher estava grata. A pessoa já pode puxar e fazer um link, né, com o estudo da endocrinologia, estudar um pouquinho da hipófise, né, a hipófise anterior, a adenohipófise, produzindo ali diversos hormônios, a neurohipófise mais preocupada ali em armazenar e liberar hormônios produzidos no hipotálamo, e ênfase aqui em dois hormônios específicos aqui da adenohipófise, né, da hipófise anterior, LH e FSH, folículo estimulante e luteinizante, que vão ter interações ali com estrogênio, progesterona, testosterona, tudo isso aqui relacionado com reprodução. Então, lá no artigo, quando eles falavam de hormônio parecido, né, com hormônio tireoideano, com hormônio hipofisário, eles provavelmente estavam se referindo às gonadotrofinas da hipófise, né, que são o LH e o FSH, o hormônio folículo estimulante e o luteinizante, que vão ter ações ali, né, enfim, com testosterona, estrogênio, estão diretamente relacionados com ciclo reprodutivo. Aí a pessoa pode pegar também e já fazer um link com ciclo reprodutivo feminino, né, que é um tema também super complexo e que recorrente, cai bastante. Repara aqui, ó, o FSH e o LH, né, tem ali o ciclo, né, os picos dele ali por volta do dia 14, e eles, enfim, interagem ali, né, com estrogênio e progesterona, e saber essas curvas aqui é importante, né, porque isso aqui é uma coisa que recorrentemente cai e a pessoa tem que saber, né, qual curva é qual hormônio. Agora, isso aqui é um ciclo comum, né, não, ele tem a ovulação, mas ele não tá considerando aqui a fecundação. Se houver a fecundação, essa curva aqui muda, porque a progesterona que sobe aqui e depois cai, quando há a fecundação, vai surgir aqui o corpo lúteo, né, produzindo ali gonadotrofina agora coriônica, né, o córion, o trofoblasto, né, lá do embrião, eventualmente a placenta, vão começar a produzir esse hormônio e vão manter as taxas de estrogênio e progesterona altas, pra evitar que esse ciclo aqui reinicie e a mulher grávida, enfim, ela fica impossibilitada, né, de entrar num outro ciclo reprodutivo durante a gravidez. E aí, quando a pessoa vê, a pessoa já tá estudando reprodução, né, em embriologia, repara aqui, o ovócito fecundado, né, aqui, né, ali na tuba uterina, vira ali uma mórula, uma blástula, a blástula se implanta no endométrio, né, na parede ali do endométrio, e ali já começa, então, a haver ali produção de diversos hormônios, né, aqui a gente já tem o corpo lúteo também aqui no ovário, que ficou ali, né, ó, aqui a implantação, né, da blástula, ali, ó, trofoblasto, né, local de produção de gonadotrofina coriônica, aqui, ó, sensício trofoblasto, citotrofoblasto, né, tudo isso aqui tá dentro daquele tema ali que a gente tava estudando lá na questão. Aí eu vou colocar um link pra esse arquivo aqui na descrição, pra quem quiser dar uma estudada, né, que é a endocrinologia da gestação, isso aqui é importantíssimo. Ó, no terceiro mês da gestação, a placenta já está totalmente desenvolvida, a placenta que é derivada ali, né, do trofoblasto, aí tem o formato de uma panqueca, nesse momento ela assume a secreção de hormônios responsáveis pelo desenvolvimento, antes secretados pelo corpo lúteo. São eles gonadotrofina coriônica, etc, né, estrogênio, progesterona, enfim, e eles mantêm ali, mantidos, né, numa determinada faixa, eles impedem que outro ciclo reprodutivo se inicie durante a gravidez, isso é importantíssimo. Aqui o gráfico, ó, um pico de gonadotrofina coriônica e a elevação ali dos níveis de estrogênio e progesterona que vão ser mantidos durante a gravidez. E vou colocar um link também pra esse texto aqui, que é um texto um pouco mais técnico, né, formas moleculares de gonadotrofina coriônica, características, é um texto que fala especificamente sobre a gonadotrofina coriônica e o que eu acho interessante de ler textos assim. Tem um tópico aqui, ó, estrutura, síntese e metabolismo da gonadotrofina coriônica, que parece uma coisa muito chata, né, não tem nada, tipo assim, uma coisa muito específica, mas vocês vão ver como tem coisas nesse tópico aqui, se vocês lerem, que vocês já, a gente já viu aqui em vídeos anteriores, né, aquelas coisas lá de biologia molecular, que surge de repente aqui de forma aplicada, uma coisa que a gente viu de forma abstrata, né, de forma genérica, aqui vai aparecer de forma aplicada. Então aqui em algum momento surge, ó, a produção, né, a síntese do HCG, que é a gonadotrofina coriônica, no retículo endoplasmático rugoso, a gente viu isso em alguns vídeos atrás, lembra? Enfim, tem ali a questão da glicosilação e aqui embaixo vai aparecer o Golgi, né, ó, liberado nos canais, retículo endoplasmático rugoso e transportado ao aparelho de Golgi, onde é glicosilada. A gente viu isso, né, enfim, é legal ver aqui a coisa aplicada, a coisa acontecendo assim de uma maneira com o contexto. Aqui, ó, as glicosilações ligadas ao N, tem aqui em cima também ligado ao O, aquilo tudo que tá lá no Alberts que eu mostrei, enfim, é interessante dar uma lida assim pra ver a coisa aplicada. Aqui, especificamente a glicosilação ligada ao O, né, envolvida ali com a adição sequencial e individual de monossacarídeos por enzimas do retículo endoplasmático e do Golgi. As questões 6 e 7 vão falar sobre um experimento que foi feito com astronautas gêmeos, um deles ficou na Terra e o outro foi pro espaço, e eles compararam, né, o que que mudou no que foi pro espaço em relação ao que ficou na Terra. Um experimento interessante, né, uma vez que eles são gêmeos, portanto são geneticamente idênticos, né. Bom, suponha que a análise das características ao fim do experimento, né, do estudo, traga como resultado os dados aqui que estão aqui nessa tabela. Então aqui a gente vê que o índice de massa corporal não mudou muito, né, isso aqui é a porcentagem de semelhança, então tá praticamente semelhante, né, não mudou muita coisa índice de massa corporal. O colesterol também não mudou tanto assim, glicemia também não tanto, agora testosterona e densidade óssea parece que teve bastante alteração, né. E a testosterona é o que mais se alterou. A gente não sabe quem produziu mais ou menos, se foi o que foi pro espaço, se foi o que ficou na Terra, se o que foi pro espaço produziu mais, enfim, isso não fica claro aqui. A gente só sabe que teve diferença, né, nessa produção entre os dois. E a questãozinha era uma questão, assim, de mera análise, enfim, da tabela, né. Poderia-se afirmar que o ambiente é mais importante na determinação da característica, testosterona, que foi a que mais teve variação ali entre um e outro. A questão 7 já traz aqui uma planta, né, plantada numa nave espacial, acredito eu que em gravidade zero, né, na horizontal, e aqui a questão tá querendo explorar um pouco, assim, como vai ser o crescimento dessa planta, considerando que nessa espaçonave, né, a luz é difusa, ou seja, a luz não está vindo de uma direção específica. E eles colocaram isso aí pra você já eliminar a questão do fototropismo, certo? A gente vai pensar aqui apenas em gravitropismo, propriamente dito. Bom, portanto, desconsiderando a influência do fototropismo, pensando apenas em gravitropismo, uma vez que lá é gravidade zero, a planta, ela vai continuar crescendo indefinidamente na horizontal, né, ela não vai crescer nem pro lado, nem pro outro, nem pra cima, nem pra baixo, porque não tem gravidade que vai influenciar isso. E aqui a gente tá pensando em reação de auxinas, certo? Tanto aqui no caso, especificamente no gravitropismo. Bom, como sempre, pra estudar fisiologia vegetal, eu recomendo o Thais e Zagher, capítulo 19, auxina, o hormônio do crescimento, e aqui vão ter alguns tópicos interessantes sobre isso. Especificamente esse tópico aqui, né, efeitos fisiológicos da auxina, fototropismo e gravitropismo. Em relação ao fototropismo, a gente lembra que a auxina é um hormônio fotofóbico, então ela foge da luz, né, a luz incide de um lado da célula, ela vai pro outro. E aí ela promove o alongamento celular do lado oposto ao lado que a luz tá incidindo. Em relação à gravidade, você pensa na força da gravidade, pensa naquela planta, né, na horizontal, a auxina vai assentar de acordo com a gravidade, né, com a força da gravidade, portanto ela vai promover o alongamento celular na parte de baixo, né, porque a gravidade tá empurrando ela pra baixo. O Amabish também tem um capítulo sobre hormônios vegetais, com uma linguagem um pouco mais acessível, né, aqui uma tabelinha, super conveniente pra fazer resuminhos sobre os hormônios, isso aqui é muito importante. E aqui tem umas questões aqui sobre a auxina, propriamente do fototropismo, né, a luz do sol incide desse lado de cá, o alongamento celular acontece do lado de cá, por quê? Porque a auxina tá fugindo da luz, né. E tem aqui também essa imagem, eu acho que vai dar pra ver, né, aqui no caso a gente tá estudando o gravitropismo, né, se a gravidade tá empurrando a auxina aqui pra baixo, o alongamento celular vai acontecer aqui na base de baixo, né, do ramo, do caule, então a planta vai crescer com gravitropismo negativo, ela vai crescer ao contrário à força da gravidade. E lá na espaçonave, como não tem gravidade, a planta não vai fazer esse movimento aqui de se verticalizar, né, ela vai continuar na horizontal. A questão 8 tratou sobre osmose, né, um experimentozinho clássico de osmose, dois compartimentos aqui unidos por uma membrana semipermeável que permite a passagem de água do solvente, né, mas não do soluto, então a água do lado de cá menos concentrada vai tender a passar para o lado de cá, que é o meio mais concentrado, e você observa que existe um aumento do volume do lado mais concentrado, porque a água, né, tende, por osmose, a buscar o meio mais concentrado. Mas se você colocar uma pressão do lado de cá, né, você empurra a água de volta pro lado de lá, lembrando que essa membrana aqui permite a passagem de água, mas não do soluto. Então o meio de cá, ou do lado de cá, continua mais concentrado, porém, com essa pressão você empurra a água de volta pro lado de lá, isso aqui é a pressão osmótica, certo? Um detalhe também pro termo osmose reversa, que também é importante a pessoa estar ligado nisso. Bom, no diagrama observa-se que esse processo depende da existência de uma pressão positiva na região mais concentrada, né, isso ocorre porque a pressão obriga o deslocamento da água, que é o solvente, contra o gradiente de concentração, né, ela queria vir pro lado de cá, mas por conta dessa pressão ela não consegue. Nas questões 9 a 11 tem aqui um texto bem grande sobre a aprovação no parlamento britânico, nesse ano da prova, né, de uma fertilização in vitro utilizando gametas de 3 pessoas. Como é que funcionaria isso? Um homem doa o espermatozódio, uma mulher doaria o núcleo de um ovócito e uma outra mulher, uma terceira mulher, doaria o ovócito sem o núcleo, anucleado. Por quê? Porque ali vão ter as mitocôndrias. E qual que é o problema? Essa mulher que buscaria esse tipo de fertilização, né, ela tem algum problema nas mitocôndrias e quem passa as mitocôndrias, né, pros descendentes é a mulher. Ela tem algum problema na mitocôndria, então ela não quer passar esse problema pros filhos dela. Então ela pega um ovócito de uma outra mulher com mitocôndrias normais, coloca o núcleo dela, ou seja, a informação genética dela, naquele ovócito anucleado, faz a fecundação com o material genético do homem e aí você surge ali uma criança, né, que é meio híbrida, né, porque tem ali... Híbrida eu usei um termo aqui agora que eu nem sei se tá correto, mas ela vai ter componentes genéticos ali de 3 pessoas. Isso claramente é um tema que gera uma polêmica, né, especialmente em relação ali ao pessoal da igreja, que fala sobre designs de bebês, e enfim, que é uma grande burrice, né. Mas enfim, os cientistas, por outro lado, vendo nisso uma grande oportunidade de reduzir a incidência de crianças com doenças congênitas, né, por exemplo, aquelas que envolvem ali herança mitocondrial. Bom, dito tudo isso, o novo procedimento, aprovado na Inglaterra, é importante, pois o uso de óvulos de uma segunda mulher, ovócitos, né, de uma segunda mulher, evita doenças mitocondriais de origem materna. A questão 10 fala sobre surdez congênita. Bom, em 70% dos casos, né, a surdez é não-sindrômica, em 80% a herança é autossômica recessiva, em 10% a 20% a herança é autossômica dominante, e enfim, em apenas 1% a herança é mitocondrial. E aqui tem um heredograma, né, com uma herança mitocondrial, mas que tem aqui alguns probleminhas, né. Por exemplo, se essa mulher aqui é portadora do gene, né, do alelo, no caso do componente genético mitocondrial, ela teria que ter afetado todos os filhos dela, né, mas tem um 14 aqui que não foi afetado, né. E essa outra mulher aqui, anteriormente eu tava falando da mulher número 2, a mulher número 5 também, ela teve dois filhos aqui que também, fenotipicamente, não foram afetados, pelo menos não está sendo observado no heredograma, certo. Isso aqui seria uma coisa que geraria alguma confusão pra alguém que detectasse isso aqui como sendo uma herança mitocondrial. A propósito, os filhos da mulher 7 também não expressaram. Então a mesma coisa, né, o mesmo que aconteceu pra 2, assim que a 7, elas têm filhos, elas têm a característica, né, mas alguns filhos delas não expressaram a característica. Bom, a ausência de surdez nos indivíduos, né, aqueles filhos lá, dessas mulheres que eu mostrei, é mais bem explicada na seguinte alternativa. Indivíduos podem apresentar o gene da surdez, mas ainda não expressaram, né, pode ser alguma característica que vai surgir em uma idade avançada, né, uma expressão tardia dessa característica. Bom, aquele heredograma lá foi tirado desse estudo aqui, né, estudo de família brasileira portadora de deficiência auditiva sensorioneural não sindrômica com herança mitocondrial. Eles vão discutir um pouco, né, todas essas coisas aí. Eles falam sobre diversos aspectos também, sobre, por exemplo, as pessoas que tinham ali, que eram portadoras, né, do alelo, mas que não se expunham a alguns fatores de risco, tendiam a não expressar aquilo, né, numa idade precoce, enquanto outros que se expunham a fatores de risco, como, por exemplo, ruídos muito altos, né, e até mesmo o uso de alguns antibióticos, né, essas pessoas tendiam, então, a expressar essa característica. Esse heredograma aqui, eu vejo que é um heredograma já bem mais complicadinho do que aqueles que a gente costuma usar, né, didaticamente. Repara que aqui já tem indivíduos mortos, né, com essa barra aqui, indivíduos com um pontinho no meio, eles são portadores, mas não expressam. Você sabe que eles são portadores porque eles foram testados, né, essa barra em cima aqui significa que ele foi testado. Isso aí os autores do texto, né, vão indicar pra você, claro, nada vai ser colocado aqui e deixar você na mão, mas, assim, se isso aqui aparece numa prova, né, a pessoa já ter tido contato com isso em algum momento, a pessoa já fica menos nervosa. Ó, aqui tem dois, um casal, né, dois gêmeos homens, né, desigóticos, se eu não me engano. Então, aqui os autores colocam, alguns dos que foram estudados ali, a perda auditiva manifestou-se apenas na idade adulta, né, enfim. Ah, uma coisa importante também de saber é que geralmente nos heredogramas a idade, né, é da esquerda pra direita. Então, assim, os de cá são os mais velhos e os de cá os mais jovens. E eles concluem ali falando, né, sobre os fatores de risco, né, sobre a questão do ruído e também o uso desse estado de aminoglicosídeos, que são antibióticos que podem interagir ali, tendo efeitos colaterais, né, em pessoas que têm essa mutação mitocondrial. Ó, a gente vem aqui no manual MSD, na versão pra profissionais da saúde, aminoglicosídeos, antibióticos, né, aqui ele fala sobre, deixa eu ver, efeitos adversos aqui, ó, toxicidade vestibular e auditiva, em geral irreversíveis, e ele vai depois elaborar um pouquinho mais sobre a questão das mutações ali. Aqui, ó, para toxicidade auditiva, predisposição genética, né, problemas auditivos preexistentes, enfim, essa coisa da predisposição genética aqui é aquele fato que a gente estava vendo lá. Questão 11, para ninguém tirar zero na prova, né, a mitocôndria está para uma célula, assim como a central de força está para uma cidade. E como a questão é muito idiota, eu acho que vale a pena, assim, a pessoa, de repente, fazer um exercíciozinho. Por exemplo, ok, a mitocôndria é a central de força da célula, mas o que seria, então, um componente celular que poderia ser, por exemplo, uma rodovia? Será que a gente pode... Pausem o vídeo aí, tentem pensar em algum componente celular que poderia ser uma rodovia. Talvez o citoesqueleto, né? Aterro sanitário, a gente pensa aqui em lixo, né? A gente poderia pensar aqui talvez em lisossomos, vesículas, né, que são ali de exocitose. Central de correios, mensagem, RNA mensageiro, área agrícola aqui, agricultura, pecuária, produção de proteína, será que os retículo endoplasmático, o próprio golge? É um exercíciozinho super interessante, né, que a pessoa pode pegar uma questão boba assim e, enfim, exercitar um pouco dos conceitos. Textinho para as questões 12 e 13, análise de exames de esforço físico permite acompanhar variáveis fisiológicas, enfim, um teste onde você vai aumentando a carga, né, de exercício em determinada porcentagem até chegar à exaustão voluntária. E com os dados você consegue plotar gráficos como esse aqui, né, em relação à ventilação, volume de CO2, a glicemia, frequência cardíaca, CO2, o dióxido de carbono, né, que é produzido pelo metabolismo aeróbico, a respiração, né, glicemia, concentração, a quantidade de açúcar no sangue. 12, as curvas evidenciam que na atividade física a glicemia varia de forma inversamente proporcional ao CO2, né, então aqui, a glicemia está diminuindo, né, e o CO2 está aumentando. O que isso pode indicar para a gente? Isso pode indicar, deixa eu ver se... Isso, isso, isso decorre do aumento da atividade aeróbica, né, respiração aeróbica, durante a atividade física. Metabolismo aeróbico, a glicemia, açúcar, né, o açúcar eventualmente sendo oxidado, a CO2 e água, a oxidação completa do açúcar, né. A questão está correta, eu não vou discutir o gabarito, eu só vou mencionar, porque lendo o trabalho original, a gente vê que ele considerava uma complexidade um pouco maior. Eu vou apenas mencionar isso, né, para quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais. Porque no trabalho original, o autor estava focando mais no limiar anaeróbio, né, em exercício resistido. Enfim, anaeróbio, né, é diferente de aeróbio, certo? Então, assim, aqui o enfoque dele era um pouco diferente, e ele menciona aqui algumas coisas que são interessantes. Então, de acordo com o autor Celgo, de acordo com Wasserman, né, o limiar anaeróbio, pode ser determinado, né, por aumento na concentração de lactato, aqui a gente está pensando já em glicólise, né, em fermentação lática, né, a metabolismo anaeróbico. Diminuição da concentração de bicarbonato, parâmetros ventilatórios. E ele vai falar um pouquinho, né, sobre o metabolismo normal, ele vai falar sobre glicólise, o metabolismo aeróbico. Eventualmente ele vai falar aqui sobre a demanda energética, né, que em algum momento essa demanda energética fica muito mais alta do que o metabolismo energético consegue suprir. ativa-se ali já, mesmo que na presença do oxigênio, ativa-se o metabolismo da fermentação. Portanto, a formação de lactato mesmo na presença de oxigênio. Porque se o metabolismo aeróbico, se o ciclo de Krebs não está dando conta, né, você vai precisar fazer mais glicólise, e a glicólise exige o quê? NAD oxidado, né, e para você oxidar esse NAD, você faz o quê? Fermentação. E aí esse lactato que vai sendo produzido, ele já vai para a corrente sanguínea, né, enfim, entra lá com a questão do sistema tampão, né, produzindo ali, sendo na verdade quebrado, né, tem até aqui a... A gente pode falar uma equação, é uma reação, né, o lactato, né, mais o carbonato de sódio, carbonato, né, tampão carbonato, gerando ali então sódio mais lactato e ácido carbônico. E aí, eventualmente, esse ácido carbônico mais CO2 vai gerar, né, CO2 e água. E por que que eu tô falando isso? Porque segundo o autor, esse aqui seria uma das fontes também do CO2, não apenas o metabolismo aeróbico, tá, mas também essa questão aqui da quebra do lactato, só por isso que eu tô entrando nisso. Leiam mais pra saber, né, disso de forma mais apropriada, a minha explicação, claro, sempre é deficiente, mas só pra dizer assim que o autor também discutia uma outra fonte de CO2 além da respiração aeróbica, né, essa coisa aqui também do lactato. Questão 3 é uma questão que a gente já discutiu bastante, né, a questão da gliconeogênese, substratos pra gliconeogênese, no fígado, certo, a partir da gliconeogênese, a partir de glicerol, aminoácidos e lactato, você consegue extrair a glicose. Aí pega o Leninger lá, né, se precisar, dá uma relida nisso aqui, porque é um tema que é bom sempre estar relendo. Questões 14 e 16, tem aqui um textinho falando sobre Singapura, que é um país-ilha, né, lindo, maravilhoso, paradisíaco, e é verdade, é muito lindo mesmo. Porém, seu subsolo não armazena água, suficiente para as necessidades da população, o que torna ao mesmo tempo vulnerável a enchentes e a escassez de água potável, e eles têm ali que se virar do avesso pra conseguir água. Durante muito tempo, a água foi importada da Malásia, e eles começaram também, em determinado momento ali, com projetos ali de dessalinização e reutilização de água de chuva, esgoto, etc, criando grandes reservatórios. E um bom exemplo é essa aqui, a barragem de Marina, é um bom exemplo, lá em Singapura, claro, né, é um grande depósito de água, que eles canalizam, né, água da chuva, água também que eles tratam, né, do esgoto, não sei exatamente qual esgoto, se é águas cinzas, as águas negras também. Mas aí com essa barragem aqui, repara que pro lado de cá tudo é água salgada, né, e pra cada barragem seria água doce, né, água que poderia ser canalizada e utilizada pra consumo humano, pra além também de utilização ali, né, enfim, em atividades de lazer, etc, é um lugar lindo, inclusive assim, recomendo um hobby que eu tenho, quando eu tô sem nada pra fazer da minha vida, é pegar o Street Viewer e ficar conhecendo lugares novos no mundo, recomendo vocês pegarem e conhecerem Singapura, que lugar lindo! Ó, eu vou pegar o bonequinho do Street Viewer e vou colocar aqui em algum lugar aleatório, nesse, nessa pracinha aqui, vamos ver o que acontece. Você sempre cai num lugar bonito, é incrível! Olha só, uma pracinha totalmente arborizada, totalmente bonita, cheia de coisas legais, claro que a internet não ajuda muito, né, as imagens são muito pesadas, mas dá pra ficar perambulando por aqui, andando, tem vários caminhos legais, tudo sinalizado, né, porque, claro, isso aqui é uma atração turística, é um ponto turístico, enfim, tudo muito bem sinalizado, tudo muito bem, a jardinagem, né, a arborização toda muito linda, essa aqui é uma das minhas vistas favoritas, pobre assim mesmo, né, pobre tem que se contentar com o que tem, e a gente tem, né, a possibilidade de viajar pela internet, vamos lá! Olha que vista maneira, aqui um canteirinho com lantanas, né, muito lindo, eu fico andando nesses bosques aqui e procurando pau-brasil, talvez um dia eu ache um pau-brasil perdido aqui, será? Aquele prédio ali é o meu favorito, parece que tem uma prancha de surf em cima dele, enfim, que lugar lindo, né, claro que todo lugar tem seus defeitos, tem seus problemas, mas tudo que eu vi de Singapura até agora, é assim, é fenomenal. Mas voltando para o Brasil, a crise na água, observada em alguns estados do sudeste, obriga a pensar em alternativas, né, que permitam ali a continuidade do fornecimento da água para a população, uma alternativa que conteria uma medida que auxiliaria, né, na redução do consumo pela população, seria campanhas de uso racional da água, enfim, isso aqui é ok, né, o discurso é bonito, mas na prática é claro que é muito mais complicado que isso, o agronegócio no Brasil gasta muita água, né, o gasto pela população, claro, tem ali sua importância, mas o gasto da água para produzir, por exemplo, uma cabeça de boi é um absurdo, enfim, a gente tem que pensar em todas essas coisas, né, porque a gente tem aqui um dilema, né, entre fornecer água para a população e também ter a água para usar, né, enfim, nos processos industriais, na agricultura, etc. E, enfim, enfim, campanhas de uso racional sempre são importantes, né, mas talvez o problema não esteja na população. Ainda mais se tratando de Brasil, que é um país que tem tanta água, né, e a gente olha para Singapura e vê que eles com tão pouco, claro, lá eles têm muito dinheiro, né, enfim, mas conseguindo fazer, né, coisas, assim, interessantíssimas, é difícil acreditar que o Brasil, por mais que tenha de suas limitações econômicas, não consiga pensar em algo, né, próximo daquilo lá, até porque a gente tem água, né, diferente deles, a gente não precisa criar água do zero. Questão 15, a falta de água teve um impacto significativo na economia das casas, o aumento da tarifa de energia, o aumento tarifário é justificado porque, segundo o gabarito, a ligação das termoelétricas aumentou o custo de geração de energia, uma vez que estas utilizam combustíveis fósseis. E embora, claro, no Brasil, né, a gente pode pensar que na maioria dos casos isso aqui vá ser verdade, eu tenho sempre que pontuar que termoelétricas nucleares não utilizam combustíveis fósseis, são energias tidas como limpas. O Brasil tem, né, a Angra, a usina de Angra, que produz ali a partir da energia nuclear, talvez não seja a forma mais importante, né, porque o Brasil ainda é, tem a sua principal forma de produção de energia elétrica, na energia hídrica, né, nas hidrelétricas, mas enfim, sim, então assim, termoelétricas que utilizam carvão mineral, ou outra fonte aí, não renovável, a gente poderia pensar nisso aqui, combustíveis fósseis, né. Mas termoelétricas que utilizam biogás, matéria orgânica, até mesmo energia nuclear, não utilizam combustíveis fósseis. Bom, em 16, enquanto o sudeste estava enfrentando uma seca, né, no norte, ali na região do Acre, por exemplo, estava tendo cheias históricas, nesse ano, né, bom, observa-se que as enchentes têm trazido nessa região o maior número de ocorrências de, aqui a gente tem que ver nas alternativas, uma que estaria associada com enchentes, né, com água, né, com chuva, com acúmulo de água, a gente tem essa aqui em leptospirose, né. Eu não sei se foi o caso, mas, dentre as alternativas que foram dadas, a única que tinha relação seria a leptospirose, portanto, marquei essa. Para as questões de 17 e 18, tem aqui uma charge de um chimpanzé, falando Deus me livre ter sido o ancestral desses humanos, ali uma manchete no jornal, mais um caso de racismo. Questão 17, chimpanzés não são ancestrais dos humanos, pois, na verdade, né, evolutivamente, homem e chimpanzé evoluíram a partir de um ancestral comum, então não é que um seja ancestral ou descendente do outro, ambos descendem de um mesmo ancestral. Bom, aqui no capítulo 26, da décima edição do Puff, Vida dos Vertebrados, temos aqui uma árvore, né, aqui homo, o ser humano, certo, e aqui chimpanzé, pan, e ambos descendendo aqui de um ancestral comum, certo, portanto, é isso. Tem uma ampliada aqui para ficar mais claro, né, ó, aqui está o ancestral comum entre chimpanzés e seres humanos, repara que não podemos dizer que gorilas também são ancestrais de chimpanzés e seres humanos, não, a gente descende de um ancestral comum com os gorilas, e nós formamos aqui um grupo, né, temos aqui uma simila, uma, um parentesco maior com chimpanzés do que com gorilas, né, o nosso ancestral comum com chimpanzés é mais próximo, é mais recente do que com os gorilas, e é por aí, vai. A questão 18 diz que, para a biologia, né, a palavra racismo não se aplica, pois gabarito brancos e negros são da mesma raça, e embora isso aqui biologicamente seja verdade, a gente tem sempre que manter, né, a nossa conscientização de que a nossa sociedade, ela é essencialmente racista, não estou falando só de Brasil não, no mundo, né, como um todo. O negro, quando entra no shopping, ele ainda é perseguido pelos seguranças, né, a polícia, quando sobra a favela, ela atira no negro e pergunta depois, né, uma operação policial num bairro de brancos é totalmente diferente, né, ela é feita com toda uma segurança e com toda uma cautela. A população carcerária no Brasil ainda é majoritariamente negra, né, negros e pardos, enquanto que a população universitária ainda é minoritariamente negra. Enfim, eu estou tentando pontuar assim o seguinte, sim, biologicamente não existem raças, somos todos iguais, e que maravilha, mas, na realidade, nós ainda temos um desafio muito grande para lutar contra essa coisa chamada racismo, que não tem raiz biológica, mas tem uma raiz aí cultural que tem que ser vencida. Para as questões 19 a 21, temos aqui uma microscopia do núcleo da célula, né, temos aqui dentro do núcleo nucleolo, né, aqui em volta dele retículo endoplasmático rugoso, temos ali mitocôndrias, vacúolos, complexo de Golgi, ok. Bom, a região do nucleolo sempre aparece de forma bastante evidente no núcleo, isso ocorre porque nessa região, no nucleolo vai ter ali síntese e estocagem de RNA ribossomal, é daqui que sai o RNA que vai ser depois exportado do núcleo, né, para eventualmente formar ali no citoplasma os ribossomos. E aí vão ter as duas subunidades, né, que vão se montar e vão formar o ribossomo, etc. Quem tiver o Albert 6 já pode ler o capítulo 6 como as células lêem o genoma e o DNA do DNA a proteína. Vai ter um tópico aqui, ó, o nucleolo é uma fábrica produtora de ribossomos, e aqui vai falar um pouco sobre o RNA ribossomal, né, que é o famoso RRNA. Enfim, aqui uma figura, a função do nucleolo na síntese de ribossomos e de outras ribonucleoproteínas. Pra quem quer dar uma olhada depois, né, enfim, tem aqui uns esquemas interessantes, coloridos, aqui o ribossomo já construído, né, e as subunidades menores sendo exportadas a partir do núcleo lá no nucleolo onde está o RNA ribossomal. Enfim. Vinte, usualmente encontramos o complexo golgiense bastante próximo do retículo endoplasmático, e essa proximidade ocorre, pois o complexo golgiense sequestra, secreta lipídios e proteínas produzidos pelo retículo endoplasmático. E nessa questão aqui, a pessoa, né, a gente discutiu, por sorte a gente discutiu esse tema aqui sobre transporte de vesículas, né, num vídeo anterior. E, enfim, a pessoa tem que estar por dentro aqui do retículo endoplasmático rugoso, mais preocupado ali com produção de proteínas, o retículo liso com a produção dos lipídios, então quando ele coloca aquele lipídio, né, retículo endoplasmático liso, não rugoso, coisas desse tipo, entendeu? E tenha em mente essa relação ali do processamento das proteínas, né, enfim, entre essas duas organelas, até que eventualmente o golg pode sim secretar ali a glicoproteínas, né, em vesículas. Vinte e um, ainda dentro da citologia, é comum encontrar ao redor das mitocôndrias uma grande quantidade de vesículas. Essas vesículas brotam do retículo e atuam combatendo radicais livres provindos da atividade mitocondrial, muitas espécies reativas de oxigênio, né. O texto refere-se às vesículas denominadas famosas peroxissomos. Aí aproveita que tá com o Albert desaberto aí, vem aqui no capítulo 12, né, compartimentos intracelulares e endereçamentos de proteínas, tem aqui um tópico sobre peroxissomos. Aqui no final do tópico tem um resuminho, pausam o vídeo e leiam aí. Aqui somente dois falam um pouquinho sobre Mendel, enfim, marque a alternativa abaixo que contém gene que não apresentará segregação compatível com a primeira lei de Mendel. E aqui a gente vai pensar nos genes presentes na região não pseudotossômica do cromossomo Y, né, portanto, gene ligado ao sexo na gametogênese masculina. Enfim, genes ali que estão, né, nos cromossomos X e Y na região que não tem interação entre os dois, eles vão ter uma herança, né, uma segregação que não vai ser como a que Mendel previu, uma vez que são dois cromossomos diferentes, né, que, enfim, não interagem na forma como outros cromossomos também interagem. Embora a questão não tenha entrado nessa coisa da região pseudotossômica, eu acho que seria uma coisa que a gente poderia levar em consideração aqui que talvez uma partezinha ali que pudesse haver um crossing over entre o X e o Y, a gente poderia considerar ali, mas eu não vou nem entrar muito profundo nisso não, eu tô apenas colocando aí pra refletirem. Pra questão 23, temos aqui uma imagenzinha, a pele contém proteínas, o cabelo é formado por proteínas, enfim, proteínas em todos os lugares, na saliva, enfim, pâncreas, enfim, todo o nosso corpo é uma grande proteína. Bom, marque a alternativa correta com base nas informações presentes na figura e em seus conhecimentos prévios, gabarizulitra B, algumas proteínas desempenham papel na proteção, e aqui a gente pode pensar em proteínas de revestimento, por exemplo, a gente pode pensar aqui em queratina, e se a gente pensar em proteção imunológica, a gente pode pensar nas imunoglobulinas, que aí seria uma proteção efetivamente do sistema imune, e impermeabilização, a gente pensa na queratina aqui também, que faz esse revestimento na pele. Enfim, vai ter proteína que vai estar mais ocupada ali com revestimento, questões mecânicas, como os tendões, por exemplo, enfim, as enzimas, que tem ali atividade também metabólica, bioquímica, e basicamente é isso. Hormônios proteicos, as hemácias também, a hemoglobina, que tem ali função de transporte, enfim. 24, temos aqui uma imagem com o processo de sucessão ecológica, sucessão primária, porque está vindo aqui do zero, da pedra, e espera-se que ao longo desse processo de sucessão ocorra uma diminuição na produtividade líquida. Esse tema da produtividade, por exemplo, o Odum vai abordar isso aqui no capítulo 3, princípios e conceitos relativos à energia, essa coisa aqui da energia nos ecossistemas, vai ter um tópico aqui, conceito de produtividade, e basicamente é o seguinte, produtividade, a gente pode pensar assim, produtividade bruta e líquida, bruta é tudo aquilo que é produzido independente do quanto é consumido, e a líquida é tudo que é produzido menos aquilo que é consumido. Então, a gente pensa em fotossíntese e respiração, por exemplo, a fotossíntese, a planta está produzindo ali, e ela também consome alguma coisa do que ela produz por respiração. Então, você consegue fazer essa separação entre o bruto e o líquido que você subtrai o que foi consumido. E também já mostrei num vídeo passado esse quadrinho aqui também do Odum, que tem aqui as fases de desenvolvimento e fase madura, que é a fase tardia. Repara aqui, a produtividade líquida da comunidade numa fase tardia, baixa. Então, você vai ter no começo é alta, depois é baixa. Então, você vai ver ali uma diminuição da produtividade líquida. É importante pegar esses quadrinhos assim e tentar entender a lógica deles. E lembrando que numa comunidade clímax, tudo o que ela produz ela consome, certo? Então, ela é alta o suficiente. Não existem déficits nem sobras. Questões 25 e 26, temos aqui um texto sobre pteridospermas, que seriam plantas que estariam bem no meio caminho entre samambaias entre pteridófitas e giminospermas. Então, alguns chamam de samambaias com sementes. Elas tinham características de samambaias e também, por terem supostamente sementes, estariam ali próximas das giminospermas. Seriam, portanto, uma espécie meio que de transição intermediária. Mas são espécies que já estão extintas, elas existiram no devoniano, enfim. Bom, são traqueófitas como as pteridófitas também são. Bom, uma estrutura que não deveria estar presente nas pteridospermas, mas a gente pode pensar que se elas são samambaias com características de giminospermas, a gente sabe que elas têm semente, porque o texto falou que tem, frutos, que são características exclusivas de angiospermas. Então, nem pteridófitas nem giminospermas teriam flor e fruto, portanto, essas pteridospermas aqui também não teriam. 26, no ciclo reprodutivo das pteridospermas espera-se encontrar? Bom, se ela é um vegetal, ela tem um ciclo como todo vegetal, alternância de gerações, se não me engano, o haplodiplobionte, não é isso? Esses nomes às vezes me confundem, mas certamente alternância de gerações. A gente pode esperar um esporófito diploide, meiose espórica, esporos que vão germinar formando gametófitos e gametófitos que vão se fundir, se fecundar, formando ali de novo esporófito, enfim. 27, um animal que possua enzimas que promovam a digestão de glicogênio em seu trato digestivo poderia se alimentar, por exemplo, de substâncias de reserva de fungos que são literalmente o glicogênio, a reserva de plantas é o amido, a parede celular das plantas é a celulose, enfim. A questão 28 mostrou para a gente aqui uma imagem de uma glândula exócrina e perguntou para a gente qual glândula ela poderia estar ilustrando. E aqui a gente tem várias alternativas com glândulas endócrinas, por exemplo, tireoide, hipófise, adrenal, pineal e tem aqui uma glândula exócrina que é a glândula mamária, portanto seria uma questão assim, fácil, é só a pessoa estar com a histologia do tecido epitelial glandular em dia. Vale a pena pegar um livro em histologia como o Gertner ou o Junqueira vai lá na parte do tecido epitelial tecido glandular glândulas e vê aí as diferenças tem glândulas exócrinas, endócrinas, as exócrinas vão ter um duto para secreção em que as endócrinas não vão ter. Para além disso tem também as questões sobre a forma, a distância até onde o produto é enviado. Então algumas glândulas vão ser autócrinas em relação à sinalização. Então a glândula que ela envia o que a célula produziu volta para ela própria. Autócrino, parácrino quando ela manda a sinalização para as vizinhanças e para as células vizinhas e endócrino quando eventualmente o produto de sinalização viaja, inclusive pela corrente sanguínea para alcançar células muito distantes. E a partezinha mais chata é essa classificação de glândulas exócrinas tem holócrina, merócrina, apócrina, tudo isso aqui tem um detalhezinho que a pessoa tem que pegar, tem que ler, tem que fazer resuminhos. Então na holócrina as células se desintegram e liberam ali o produto de secreção, na merócrina o produto de secreção sai e as células ficam intactas. E a apócrina ela literalmente libera ali enfim, células, porções da glândula contendo ali a secreção. E essas outras classificações também chatíssimas, tubulosa simples, ramificada, inovelada, acinosa simples, enfim, tubulosa, composta, acinosa composta, isso aqui é um saco, mas enfim, quem gosta de memorizar coisas, textinho para as questões de 29 e 30, temos aqui, o Brasil possui uma rica flora de plantas alófitas que resistem a alta salinidade, enfim, o texto vai falar um pouco sobre a importância delas, tanto científica quanto econômica. Bom, 29, um ambiente em que devemos encontrar uma grande quantidade de plantas alófitas, a gente pode pensar aqui numa restinga, que é uma parte ali, uma consistência perto da praia, perto do mar, o spray marinho trazendo essa salinidade, enfim, a restinga, manguezais, partes ali de estuário também, tem essa salinidade mais alta e as plantas têm ali adaptações para lidar com essa alta salinidade, por exemplo, glândulas de sal, para eliminar sal em excesso. E 30, o aumento da salinização do solo, nos solos do interior do nordestino, decorre, possivelmente, de um processo ali da irrigação artificial dos solos, em regiões ali quentes e secas, essa irrigação, essa água, a gente pode pensar aqui num processo talvez assim de listiviação, de alguma coisa, deixando ali o conteúdo de sal no solo elevado, por conta dessa irrigação artificial, mecanicamente talvez, te retirar outros elementos do solo e deixando o sal. Eu vou tentar achar algum texto para colocar na descrição sobre como que essa irrigação pode efetivamente aumentar a salinização do solo. E com isso nós ficamos por aqui, vocês veem que essas provas de primeira fase sempre trazem questões com resolução muito simples, mas com temas ricos que a gente pode explorar e aprofundar um pouco. É importante, interessante usar elas como, de repente, uma ferramenta para pegar um tema, um assunto, para aprofundar aquele assunto. Enfim, no próximo vídeo nós veremos a segunda fase da 11ª OBB. Até lá!